Estamos ao vivo, para a nossa galáxia, mais uma vez aqui, pela Twitch. E aí, rapaziada? Vamos aqui, com o The Pedestrian, mais uma vez. Vamos, como sempre, como de prática, verificar como está aqui a nossa stream. Não é aqui não, é aqui. Deixa eu ouvir aqui, se está tudo certo. Tudo certo, tudo perfeito, maravilhoso. 6.000 KBPS, obrigado, Deus. Mais uma vez, a gente agradece por ter essa graça alcançada. O que eu acho engraçado é que aqui no Stream Manager do celular, eu não consigo rodar no Unch, nada do tipo, sabe qual é? Mas eu consigo ver quem está online. E no Desktop, eu consigo fazer um monte de coisa. Fazer rede, por exemplo. Mas eu não consigo ver quem está online. Então, é meio merda isso aí. Vamos lá, estamos aqui agora com o nosso setup completo. Vamos nessa, né? A gente parou aqui ontem. Nessa... É de dia aqui, ó. Fechei as cortinas abertas aqui. Para dar um ganho aí na nossa iluminação. Não, ficou bom, como sempre não fica. Porque o ideal não é a quantidade de luz, mas a luz controlada que você tem. Mas é isso. Vamos nessa. É um puzzle. Não, não é um puzzle ainda aqui, tecnicamente. Eu posso apertar aqui. E descer aqui. E vir para cá. Oxê. Tem algo errado aqui. Eu vim daqui. Eu vim daqui. Eu acho. E aqui? O que eu faço? Eu morro ali, né? Se eu tocar aqui, o que acontece? Oxê. Eu não estou entendendo. Eu não preciso vir para cá, para baixo. Ah, eu não vou lembrar. Eu não lembro de ontem. Realmente eu não. Vamos aqui, vamos aqui. Coisas novas aqui. Tem que ligar uma coisa na outra. Para cá, o que é que tem? Ah, eu vim daqui. Eu liguei isso aqui. Uma chave ali embaixo. Lembrei agora. Ah, então é para baixo. Agora sim, um puzzle. Ah, eu lembro disso. Eu lembro. Bloco para cá. Eu lembro disso aqui. Parei aqui. Ficou muito complexo para mim. Ah. Porra, afinal de contas, o nome do canal é Paulo Joganal. Re-inicia. Re-inicia. Re-inicia se eu... Não. Tá bom. Ah. Vamos lá. Eu preciso pegar a chave. Para abrir essa porta e pegar esse coil aqui, né? Aqui é a saída. Então, depois daqui, eu tenho que vir para cá. Acionar isso aqui primeiro. Pode vir para cá, né? Aqui. Olha lá. Eu aciono ali. Sua escada. E paro aqui. Eu não posso subir uma escada e descê-la, né? A não ser que eu suba essa escada para cá. História. Mas... Calma aí. Tem uma coisa errada. Cadê o negócio daqui de escada daqui? Calma aí. Aí. E aí? Vou para onde? Lugar nenhum, né? Não tem um negócio de escada aqui. Acho que é só para descer. Não. Oxi. Não entendi. É. Essa eu não entendi. Ó. Ah. Tá atrás da lâmpada ali, ó. Subo aqui. Pego isso. Venho para cá. Posso ir para cá? Não posso. Vamos mover tudo isso para cá. Vamos mover. Olha lá. Daqui. Eu venho para cá, para cima. Ah, não posso, porque é igual, né? Ah, tá. Daqui eu posso ir para cá. É isso. E aí? Na saída. Na saída. É isso mesmo. Eu pego isso daqui. Exato. Olha só. Não dá. Mais para cá, cara. Porra. Estou meio demais para o lado ali. E... Pô, isso é um saco. Esse negócio de pontilhar, viu, cara? Mas deve ser um motivo. Verdadeiro. Isso aqui, eu tenho que terminar aqui em cima, pô. Aqui, ó. Aí. Pronto. Não, já está pontilhado. Aí. Pronto. Então, vambora. Aqui eu subo aqui. Não vou pegar essa caixa ainda. Vamos pegar isso. Ou... Eu devia ter pego a caixa empurrada lá para cá. Calma aí. Eu vou desfazer. Faz aqui. Renicia tudo, né? É. Pronto. Não pensei nisso. Não percebi. Essa condição. Oxe. Ou um é outro? Caralho. Aí. Pronto. Pra cá. Pera aí. Aqui primeiro. Depois aqui. Vamos botar essa caixa pra cá. Pronto. Pega essa merda aqui. Pula pra cá. Vem pra cá. Passa por aqui. Sobe no pistão. Sobe na escada. Abre, pega e volta. Pronto. Show. Peguei. E agora? Vou deixar aqui. Caralho. 7 mil. Cabo ver essa. Como é que eu fazia aqui? Eu tenho que pegar aqui. É. Ah não. Eu tenho que pegar isso desse aqui. Nem. É. Ali. Não. Não. Vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos pra cá. O que é esse motor aqui? Merda. Não. Eu acho que esse negócio é ali em cima, né? Não consigo subir. Que bom. Pessoal que não conhece as minhas redes e etc. Pode digitar aí comandos no chat, tá? Realmente aparece tudo. Calma aí. Fiz besteira. Eu preciso colocar uma coisa na outra aqui. E tirar. Ele reiniciar. Mas não deu. Bom. Tem que cair aqui pelo jeito, né? Então vamos fazer o seguinte. Posso pegar isso aqui logo. Uma vez. Peguei. Ah. Se eu desconectar ele tira tudo, né? Perde tudo. É. Aí. Iniciou. Beleza. Então eu preciso descer ali. Descer. E aqui eu tenho que sair. E a saída. Onde é que tá a saída? Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém viu. Aqui em cima. Pra isso tem que subir essa escada. Seria essa aqui. Isso. Não. Não pode ser. Tem que ser essa. Tem que subir essa escada. Calma aí. Parece Tetris isso aqui, né? Tem que subir essa escada aqui. E essa porta. Pode ser essa porta aqui. Mas não pode ser essa porta aqui. Porque eu tenho que pegar esse negócio aqui. Tá? Então eu tenho que vir pra cá de algum lugar. Nossa. Complexo isso aqui. Calma lá. Vamos botar isso pra cá. Porque... Acho que é... Vou deixar aqui em cima mesmo. E aí isso aqui... Olha. Aparece. Mas não é a mesma coisa, né? Não. É a mesma coisa. É igual. Oxi. Mas aí eu não consigo... Eu não sei o que fazer aqui. E agora, Juté? Eu não consigo virar uma coisa com a outra. Aqui eu posso descer. Mas eu não consigo subir. Então aqui é descida. Aqui é descida também. Aqui é descida. Então aqui, por exemplo. Pode ser... Esse fator aqui, ó. Pode ser isso. Tá? Então eu posso daqui descer pra baixo. Pra pegar aquilo ali. E aí essa saída de porta. Teria que ser uma porta que me permitisse descer. Putz, complexo isso aqui, cara. Calma aí. Eu vou descobrir. O outrozão passando ali. Nossa, muito complicado. Tem coisas iguais, né? Esse aqui é o problema pra mim. Olha lá. Esse é o inverso desse. Ela não pula. Essa quantidade, né? Não pula. Não pula. Essa passagem... Pode muito bem ser essa aqui. Ó. Vamos descobrir se ela pula aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descobrir se ela pula ali. Pra subir aquela escada. Pula. Tá? Então é um pouco diferente do que eu tava imaginando. Se ela pula ali pra pegar aquela escada... Pode ser que... A próxima seja essa. Deixa eu ver se é lá embaixo. Nossa, é muito chato esse negócio. Você só conectar as coisas. Não precisa mexer a porra da peça. Tá ligado? Muito chato isso aqui. Ó. Ainda mais que não pode ficar... Pontilhado. Tá bom. Aqui eu subo aqui. Subo aqui e venho pra cá. Desço aqui e pego a peça. Desço aqui e pego a peça. Venho pra cá. E é isso aqui. É isso aqui. Desço aqui. Opa. Desço aqui. Tá? Vamos... 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 Devagar aqui na situação. Olha aí. Oi, filho. Tchau. N supportive. Então, aqui... Vem pra cá. Aqui. Vem pra cá. Uma parte ali que eu não estou usando Estou nervoso aqui Porque esse jogo tem que usar tudo Eu acho E vem para cá E vem para cá Aqui eu subo Eu não consigo Pular Para onde eu tenho que subir? Para cá Foco, Paulo Foco Subi aqui Essa porta É essa porta E aí Essa escada É essa escada Essa porta É essa porta Não consigo pular ali Essa escada tem que ser Ah, tá, entendi É aquela peça que faltou mesmo Aqui, ó Então, essa porta É essa porta Essa escada É a escada que sai No final Essa porta É essa porta É essa escada É essa escada Ele não vai Não vai deixar eu fazer nada Aqui Calma aí Nossa, que chato Vamos espalhar isso um pouco mais O problema é quando ele está negativo Negativo Em ângulo negativo É que ele não gosta Pois com o mouse era mais fácil Então, tá Olha lá Ó Aquela escada vem pra cá Eu não posso pular ali Fiz errado 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 Essa porta Essa porta é aqui Essa escada é aqui Não, não É o contrário Não dá Não dá Não dá Dá sim Então, essa porta Tem que vir pra cá Essa escada Eu tenho que vir pra cá É isso Essa porta Tem que vir pra cá É isso mesmo Olha lá Falta pra Deus E aí Essa escada Vai pra cima Eu espero Que seja isso mesmo Vamos lá Peguei o motorzinho Aqui Pronto Consegui Nossa Difícil esse Agora eu bloco Por que eu não consegui? Isso Foi aqui que eu não consegui ontem Onde é que vai ser isso Aí Meu povo Deus Alice tá olhando a gente Faz nossa live Tá Vamos lá Ali em cima Eu conecto O que e onde? Posso conectar Obviamente Primeira porta Aqui Né E aí Eu tenho pra onde ir Com duas escadas Se eu descer aqui Eu morro Então essa Porta Na verdade Ela tem que levar pra cá Pra eu poder Acionar aquele mecanismo Ali Né Bora ver Aqui Ah não Eu tenho que pegar a chave Né Exi Cilei Ó Ah Ah Mas se eu Se eu eliminar Lembrei Tá errado Isso aqui Isso vem pra cá Ah Esse negocinho É o ponto de retorno Pra onde ela vai Pedestre Isso aqui Aquela 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 Tábua ali é fixa Né Não posso mexer nela Mas eu posso fazer isso 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 aqui Sendo isso aqui Que eu consigo voltar Todo o trajeto Só que daí Tá Essa porta Eu consigo voltar e descer Vamos ver Sem dúvida Liguei Entrei Entrei Posso passar Desliguei Desliguei Ah Eu tenho que desligar O laser ali Ó Peguei isso aqui Será que eu vou deixar a chave aqui Eu posso desligar Ela Descer com ela Não Deixa eu passar Aham Sacaste Consigo pular Agora É hora de fazer isso E de desligar Esse laser Como Pulando aqui Pulando aqui Desligando aqui Aí eu pego Essa porta E ligo aqui Olha só São as coisas Abri Peguei o bloco E saí da fase Não sabia Que era a chave Oi E agora O que eu faço? Eu botei em cima ali Ah não Eu tenho que Eu tenho que Botar a sinergia Aqui Pra ligar Esse fio ali Isso Aqui Isso aqui O que que é? O que que serve isso? Bota aqui Bota Vai dar certo? É Quanto faz O lugar que eu boto Legal Passei É uma conquista? Subway Coloca ali Tem que subir aqui Com ele Meu amigo Meu amigo Pra que eu jogar Inside Esses puzzles São Ok Peguei 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 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 22 20 20 25 20 20 20 e aí a gente moveu o metrô é isso nós vemos o metrô vamos sair agora a gente está em outro lugar vamos para outro lugar físico e aqui vou para onde para lugar nenhum como é isso gente tem que abrir mas a botar aqui em cima então aqui a botar aqui ó entendi nova mecânica desbloqueada mais uma conquista porra ali está na área ali ó na câmera vou ver aqui uma coisa então vou botar uma em cima da outra não dá ah tem que ir trocando resolvido resolvida coloco aqui coloco aqui isso se reflete no sinal né se nos nota fechado aqui está fechado também interessante então vamos lá não posso mover nada aqui então essa porta entra e não pode ser então vai ser assim e essa porta entra aqui e aí eu desço e resolvido e aí e aí morro ou não morro ah mesma coisa mas tem rapaziada uma pausa para o banheiro a gente já volta a gente já volta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu tenho que colocar essas coisas no console. Tanto for onde eu coloco. Então eu tenho mais uma, duas, três, quatro, cinco coisas para colocar. Isso. Vamos ver aqui. Calma aí. Calma lá. Vamos pegar aqui o bloco. Uau. Ok. Oxi. Eitinho. Eita, não funciona, ligo aqui, ligo aqui, ligo aqui, ok, certo por enquanto, bem desmentivo o jogo, mas às vezes muito complicado, vamos combinar, ah, aquele, eita, pera só, eu queria saber se o formato das placas tem a ver com as coisas, por exemplo, se isso aqui fica aqui, ó, tá ligado, entendeu o que eu tô falando, você acha que não, eu tô ficando doido, bom, comecei aqui, primeira coisa, eu não volto, então eu vou colocar isso lá no canto superior, ah, aqui eu já ligo uma, saindo daqui, né, já ligo esse elevador aqui, mas ele precisa de duas, tá, bom, vamos testar, precisa da chave, cadê a chave, não, eu localizei a chave ainda aqui, ah, tá ali, beleza, então aqui eu vou ligar isso aqui, e vou ligar isso aqui, é isso, essa saída, eu já devo estar com a chave, então eu vou pôr aqui, eu posso subir de volta, isso, peguei a chave, aí eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, esse elevador precisa de duas, né, tem duas bolinhas ali, eu creio que eu não vou conseguir, ó, ah, ele foi já, ele não volta, eita, perra, ele não volta, se eu, ah, ele vai ligar pro elevador subir até ali em cima, mas aí não tem muito o que fazer aqui, aí, se eu ligar isso aqui, isso aqui, aí eu pego o bloco, nossa, minha cabeça tem batucada, e aí, e se eu, e se eu for aqui e não acionar, não acionar a alavanta, eu consigo descer pro elevador? Ah, eu não consigo chegar lá, só melhorando aqui, mexendo nisso aqui, qual que é o botão que faz isso, nenhum, aí eu apertei, será que eu tenho que fazer aquela, não, se eu quebrar o vínculo, ele, é assim, ah, eu tenho que subir, e entrar por aqui, pra controlá-lo, tem que entrar dentro, no mesmo online, beleza, aqui, não é aqui, tá, não é aqui, eu tenho que entrar aqui, aqui, eu consigo sair lá, aqui, eu consigo sair aqui, ó, pronto, e aí, entrando no elevador, eu pego a chave, e essa parada aqui, putz, mas eu tinha que ligar aquele ali primeiro, né, ali é a saída, tá, nossa, complexo, aqui não vai adiantar muita coisa, eu preciso estar levantado no elevador, não, mas eu vou ter a chave, ó, é essa que liga aqui, é essa que liga aqui, aí eu abro isso, mexo aqui, aí eu consigo voltar todo o caminho pra cá, aí eu venho aqui e estabeleço essa ligação, aí essa ligação, depois de estar ligado, eu faço aqui, é isso, pode ir, tá bom, vou pegar a slime dela, a famosa slime pedorreira, é esse período de Natal mais slime, a gente aperta a mão, ela não parou de brincar com esse slime, vejam, vamos lá, pulei, entrei, desci, vim pra cá, saí aqui, desci, entrei, desci, peguei a minha chave, voltei, entrei aqui, acionei, tem que voltar o caminho agora todo de novo, tá, pulei, voltei, voltei o caminho pra cá, desci, desci, pulei, acionei, vim pra cá, abaixei e peguei o bloco, boa, Paulo joga mal mesmo, né, demorei demais, cara, mas que bom que não precisa do cabo, né, agora tô vendo aqui que tava cabeado, ele não tá mais cabeado, eu esqueci de ligar o cabo, e tô com zero frame drop, enquanto, e sete mil e quinhentos cabepetes, agora eu posso subir, o bloco é pra isso, é pra eu subir pra outro andar aqui, né, caso pra ligar alguma coisa aqui com a chave, que eu não tenho, eu posso ir lá em cima pegar a chave agora de novo, aqui, que é o que eu preciso, esse o jogo é muito bom e esse jogo é muito bom aham, hum, olha aí Ah, tem uma grade Morri! Morri! Eu não acredito que é assim que eu tenho que fazer Eu passei, cara! Serviu, filha? Pronto Nossa, isso foi difícil, hein? Mas nem era a chave final, era a chave pra cá, né? Ainda Minha cabeça, cara, ela tá pegando fogo agora Porque é muito difícil os quebra-cabeças É muito difícil isso Ah, vamos lá A sua também tá pegando frio, a minha tá pegando fogo Eu não posso mexer nada aqui Nada Então é só uma questão de conectar as coisas direito É muito improvável que eu consiga passar direto Então aqui também não dá Pego a chave Conecto essa saída aqui Olha, parece que um cadastro de... Passo pra cá, entro aqui Mexo aqui Elevador desce Então eu tenho que fazer essa conexão pra cá Subo até o final Venho aqui Entro aqui Provavelmente Uso ali pra subir E esse aqui No final Deus ajude Vamos nessa Peguei a chave Abri a porta Subi Acionei Entrei Peguei o elevador Fui embora, filha Deixa eu ver como é que tá essa Venho pra cá Pego o bloco Carrego Carrego o bloco Isso Pra eu poder subir no bloco E subir até ali Pego a chave Agora por que eu não preciso ter pego a chave logo no começo E ir embora com essa chave Não dava, não Hum Quando não tem que mexer os blocos É muito mais fácil Mas talvez seja por isso que Seja mexido Agora tem que pegar o conector A mola A mola É o conector que vai ligar uma coisa na outra ali Pra ligar o santo sim Aqui ó Agora esse Esse real wind Eu não sei o que que é Vou pegar a mola primeiro Depois eu faço um negócio Corri É um bloco é pra lá É isso aqui ó Olha e agora Eu posso mudar alguma coisa Aqui Posso 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 Acionar aquilo ali Ah Eu posso mover os blocos Aqui ó Acionei Vou mover os blocos pra cá de volta Eu vou poder subir E aí Ó Go Passei por isso Desceu Ah Ah Vacelei Vamos lá Aí Subiu ali Deve ser pra colocar aqui embaixo Então né Aí Como ele vai lá pra cima Olha Peguei o laser Desci Vim pra cá Olha só essa besteira Aqui De Escada com escada Só dá aqui Não tem jeito Eu pego a chave Depois eu jogo isso ali em cima Vamos lá Não dá Não tem o Não dá Não tem o Fechei Fechei Ah tá Fechar Agora aqui Eu pego isso aqui Carrego isso Aciono isso Essa porta Acionei Ah ele não volta Os blocos Não passam por esse Esses Esses tracinhos Nossa Esse chuk é muito legal Cara Na moral Legal mesmo Eu não peguei Eu não peguei a coil Ué O que houve aqui Cadê Não vi Onde que estava Onde que estava Certo Vamos lá Vamos lá Fazer os passos Ah tá ali em cima Não peguei Oxi Oxi Vamos aí Vamos aí Tem que botar aqui de volta Lá em cima Não peguei ali Ó Passe ele aí Galera Pronto Agora foi Já acabaram a loja Não dá não Acho que não dá berra não Pronto Agora posso ligar Aqui Aqui Ó É isso E agora o vórtex Lá em cima Acho que é lá pra baixo Tem que botar esse negócio Tem que mandar mensagem Né filha Pra saber Quando é que vai estar Pronto a lojinha Já mandar Eu desço Pego isso aqui Eu consigo fazer Isso aqui Numa placa só Não né Eu deveria Mas não deixa Ah Ah por isso que ele pontilha Pra não fazer Isso aqui Ah Entendi Agora Bom Isso vem pra cá Tá claro Evidente Depois isso Vem pra cá E depois isso Vem Isso mesmo Aqui Acabado Não consigo passar Calma aí Então isso Então isso Vem pra cá Ah Ah Eu tenho que Descer Eu tenho que fazer Assim Esse tem que Ficar no meio Esse tem que Ficar embaixo Não Esse tem que Ficar embaixo Tá Como tava Né Puro E aí Esse aqui Vem pra cá Não vai Bom Tudo bem Deixa eu descer Primeiro E aí Eu pego Esse e boto Aqui Calma aí Colocando Esse aqui Aqui Eu consigo Dar um jeito Agora De Mover Isso de lado Colocar Esse Agora Eu desço Aqui Caio Ali Agora Eu pego Esse Aqui Pedeira Cara Isso Exatamente Desço Aqui Agora Eu pego Esse aqui E coloco Ali Ó Vai Mas não tem Como colocar Ali Aqui E essa Porta Aqui Mas não Cadê a chave Vou pegar a chave Prata Eu não começo Não peguei Por que eu não peguei a chave Hum Oi Na hora De pegar a chave Eu tenho Vou pegar a chave Agora Aqui Aí Peguei a chave Desci Nossa Muito complicado Muito complicado Mas é legal Aí Eu desço De novo Aí Eu pego Isso aqui Boto Aqui Aí Eu atravesso Aqui Aí Mais uma Vez Eu entro Aqui Mais uma Vez Eu coloco Isso aqui Troco De lugar Eu não sei Se tem um jeito Mais fácil Mas é o jeito Que eu consegui Boto pra cá E aí Sim Eu ligo Isso aqui Atravesso A porta Pego Vortex E vamos Nessa Que eu acho Que eu acho Que é pra Colocar aqui Embaixo Não sei Também Vamos ver É um ventilador É isso mesmo Ah É uma resistência Ó Terminou Aqui A barreira Legal Cara Nossa Cansa Viu Esse jogo Mentalmente Que eu tô falando Deixa eu perguntar Aqui No 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 Condomínio Eu vou Perguntar Perguntar Só um minutinho Pessoal Só mais um pouquinho E aí Ahem. Ahem. Pronto. Beleza. E aqui. Tá. O condomínio respondeu aqui. Que dia que fica pronto o mini mercado. Pronto. Estamos agora em definitivo. Gabão Bueno. Alice gosta. Certo. Vamos lá então. Aqui. Eu não consigo. Aqui. Entrei. Abri aqui. Beleza. Show. Passei aqui. Aqui eu posso voltar. Beleza. Vamos pra cá. De novo isso. Ainda não é aqui não. Peraí. Mais coisa pra lá. O que tem pra cá? Ah. Eu não consigo chegar lá. Só se... Teria que ser rápido o suficiente. Teria que ser rápido o suficiente. Não. Ah. Não dá. Consegui achar nada aqui? Não. Não. Não consigo. Não sei o que que é isso então. O que que tem ali? Hum. 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 Estranho. Muito estranho. Bom. Vamos nessa. Ela tem que voltar pra lá. Não sei. Vamos ver o que acontece aqui. 7, 4, 8. É. Não deixa eu sair. Hahaha. É. Voltando. Já? Ok. Ah. Não é outra placa. Pô. Acho que eu perdi um segredo ali hein. Não vou admitir não. Eu acho que eu perdi um segredo ali. Por falta de minha capacidade. Fazer as coisas. Cara. O... 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 O Santander fica me mandando mensagem pra eu cadastrar o meu cartão da Apple Pay. Mas eu já cadastrei esse cartão da Apple Pay. Uou. Legal. Laranja. Ah. Mas não tá... Ah tá. Entendi. Eu morri na queda. Não. Ha. Ok. É justo. Pronto. Passei. Um parque agora. Pronto. Começou mais um hub. Dessa besteira aqui. Ah. Ganhei o... Pelo menos eu ganhei a conquista. Acho que é uma conquista pra cada fase né. Que você tem que ganhar. Ah. Hum. Vamos ver as conquistas. Ah. 4 de 10. Os parques. Um parque. Um parque. Um parque. Um parque. eu estou aqui pensando que dessa vez o balão a lâmpada no caso é o que vai ficar ali no componente que é um game boy agora que eu tô vendo é um game boy é alguém boy mexido mas é um game boy curioso aí que é para lá que eu vou é que eu tenho que ligar o negócio aqui e para cá é o coelho eu vou ligar também um e acabou-se o laser oxi não é uma volta aqui é curioso o que uma hora de mais vai vim outro propaganda aí para quem não viu a gente responde ele é anki Beleza, beleza Vou dar um tempinho aqui Eu tenho que lavar roupa E lavar a louça E a Alice quer brincar Eu vou terminar Não quer brincar? Então Tá, só mais tarde que ela vem Tá, agora não Tá bom? Então a gente... Foi? Isso, só mais tarde que a gente vai buscar Tá bom? Ah, rapaziada A gente volta mais tarde Se tudo der certo Eu vou parar por aqui Infelizmente, vocês estão vendo aqui Não é fácil Fazer live de duas, três, quatro horas Porque as minhas precisam de mim Preciso da mãe também Então eu tenho que dar suporte Mas é assim mesmo A gente vai tentando E uma hora a gente consegue Certo? Então a quem apareceu Quem não apareceu Muito obrigado Um beijo a todos A gente volta mais tarde Fiquem por aí Liga o sininho aí E quando a gente voltar Vocês vão descobrir que eu tô online E a gente vai continuar Pedestria Certo? Beijos a todos Tchau, tchau Manda tchau, Alice Aqui, ó Ali, ó A câmera tá ali, ó Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL